Fala, galera! A resenha comparativa hoje aqui no canal é de um inspirado em um perfume importado de nicho, dos melhores que eu já conheci de todos os tempos. Fragrância feminina, porém com um toque bem compartilhável. Hoje, pra vocês, a resenha comparativa aqui, ó, do Cotton Veil. Cotton Veil, da In The Box Perfumes, inspirado em nada mais, nada menos que Valaya, de parfum de Marley. Imperdível! Sensacional esse perfume. Fica até o final do vídeo. Bom, galera, uma coisa é certa, eu já falo pra vocês no início do vídeo aqui. Eu tô fissurado nesse perfume, de verdade, gente. Olha a quantidade que eu já usei, tá? Os perfumes da In The Box vêm bem cheinhos, bem aqui em cima, eu não consigo parar de usar. Fiz muitos testes. E o que vai me permitir fazer esse comparativo hoje, de um vídeo que eu já trouxe, já se quiser conferir a resenha individual, tá? Da fragrância Valaya, de parfum de Marley, é com o Decam, do pessoal da The King of Decams, tá? Tá aqui, ó, Valaya, parfum de Marley, e ainda tem bastante perfume aqui, hein, gente? Ainda tem bastante Valaya aqui. Fiz muito teste, usei bastante. Essa fragrância que traz um conforto extremo, uma sensação floral limpa, um perfume com um toque realmente esvoaçante e esbranquiçado nos seus tons, nas suas tonalidades. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e isso eu já vou entregar aqui no início do vídeo, é a similaridade, gente. Não é novidade que a In The Box perfumes capricha demais nos seus inspirados, na qualidade das suas fragrâncias, mas o Cotton veio aqui em comparação com o Valaya. Galera, ele me traz e me trouxe muita confusão na hora de fazer os testes, tá? Na hora de conseguir achar as minúcias aqui, as diferenças das fragrâncias. E pra mim, né, o que é pra mim é confusão, o que pra mim é dificuldade, pra vocês é alegria, é alegria de vocês, é porque é sinal que a fragrância é muito similar. Bom, já começo reforçando aqui desse lado, tá? O perfume da In The Box, borrifador, espetáculo, tá aqui, ó, Cotton Veil, desse lado aqui, tá? E agora aqui o Valaya, vou passar mais um pouquinho aqui, pra gente pegar as saídas das duas fragrâncias. Vamos lá? In The Box. Ah! E parfum de Marley. Gente, olha, dificuldade. Essa é a palavra aqui. É muito similar, gente. A gente vai ter aqui algumas notas cítricas de começo, que não é o que vai ser a coisa principal do Valaya de Parfums de Marley, tá? Mas ele tem um papel muito forte aqui, o cítrico. Então você vai ter mandarina, você tem nota de flor de laranjeira também, bergamota e uma nota de pêssego branco. Aqui, gente, o perfume chega com uma nuance cítrica, mas assim, sutil. Não é aquele cítrico cortante, não é aquele cítrico afiado. E o perfume da In The Box, eu consegui sentir, gente, uma mandarina um pouquinho mais saídinha no começo, tá? É como se ele tivesse um toque cítrico aqui, né? Ou da flor de laranjeira, uma coisa que vai chegando ali. Parece que no Cotton Veil isso é mais intenso de início, o que acaba sendo bem gostoso. Mas ele não desanda por uma coisa cítrica, não. Até porque a característica do Valaya é ser um perfume macio, é ser um perfume floral branco, né? Que traz um aspecto, por vezes, assim, de limpeza, né? Uma sensação meio dove, sabe? Sabonete branco com creme hidratante. É mais ou menos isso. E por trás desse floral, desse cítrico um pouco mais brilhante e aberto de saída, a gente tem, gente, também aqui, um toque um pouco docinho, tá? Mas é muito, assim, sutil. Ele tem um dulçor, não é um perfume doce. É um dulçor elegante. É um dulçor bem sofisticado, bem refinado. E nisso, os dois perfumes estão ali, ó. Muito parelhos, muito semelhantes. Cotton Veil, Valaya. É muito fácil de confundir, gente. De verdade. Precisa estar aqui, ó. Procurando aqui diferenças. É difícil mesmo. Depois, esse aspecto cremoso que eu disse pra vocês, assim, meio que de sabonete dove, né? Ele traz, assim, uma maciez. É quase que entre uma cremosidade e uma maciez. Pra transmitir essa sensação, né? De véu. Um véu de seda, um véu de algodão. Essa coisa do toque na pele. É uma delícia esse perfume, gente. Ele tem notas aldeídicas, ele tem ambroxan, ele tem musks, muitos musks aqui. Uma sensação de musk, de limpeza, uma coisa de banho mesmo, clean, deliciosa. E o floral do Liri do Vale, que é um floral fresco, com nuances até aquosas, limpas. Tem essa coisa muito floral branca limpa. Depois, ali, gente, de minutos, as fragrâncias ficam praticamente iguais ao olfato. Você tem extrema dificuldade de diferenciar, gente. Tá muito boa essa inspiração da Enderbox. Ainda você vai ter esse toquezinho abaunilhado, né? Tem uma baunilha de fundo. Não é uma baunilha gourmand. É uma baunilha que reforça só esse toque cremoso, né? De sabonete dove. Vamos pegar essa referência, assim, tá? Mais uma porção amadeirada. Esse é o perfume Valaya, tá, gente? Olha, aqui a gente tem uma experiência muito similar. Tá muito bacana. E algo que é impressionante, nas duas fragrâncias, a Enderbox acertou em cheio. Não só na similaridade, como no desempenho, na performance. Gente, é assustador, tá? Porque o Valaya, ele é um perfume, a princípio, branco, limpo. Com uma saída um pouquinho mais cítrica. Tem as nuances florais, madeira e esse dulçor leve e cremoso. É um perfume que fixa demais, gente. Demais. Demais mesmo, tá? E o Cotton Veil. Olha, eu acho que ele até dura mais que o Valaya. Gente, isso aqui eu tô falando com os testes agora. É de fixação aí de oito, nove. Tá, eu cheguei a passar numa camisa minha, bastante. Lavei, gente. Eu tive a impressão que a fragrância tava ali ainda. Já aconteceu de passar, dormir, se acorda, o perfume tá ali. É impressionante a duração dessa fragrância na pele. Mesmo assim, não é um perfume sufocante, não. Ele traz essa leveza. Essa leveza esvoaçante de um véu de algodão, de um pano, de um tecido branco, limpo. Que tá com cheiro de limpo, aconchegante. Tem essa coisa de aconchego. Galera, a similaridade é muito boa aqui, tá? Tô muito feliz com o Cotton Veil, realmente, um Parfums de Marley vai ter na casa de dois mil reais, né? E aqui na casa de cento e cinquenta reais, você pode ter o Cotton Veil com uma referência olfativa extremamente próxima do Valaya de Parfums de Marley. Pra vocês terem uma ideia, eu fui na loja da Indebox. Tá fazendo aí quase uma semana. E passei o Cotton Veil nessa fita aqui, ó. Lá na loja tem essas fitas olfativas. Gente, todo dia eu passo aqui, sinto a fita. O perfume tá aqui, gente. O perfume está aqui. Então, olha, conheça. Vá na loja física, conheça o Cotton Veil. Se você gostou demais do Valaya, não tenha dúvidas, tá? É uma excelente opção o Cotton Veil como alternativa ao nicho importado. E pra mim, um dos melhores perfumes femininos e muito compartilhável, tá? De 2023, esse importado aqui, Indebox, super acertou, gente. Cotton Veil. Comenta agora, galera, o que vocês acharam. Se já conheceram o importado ou o perfume da Indebox. Se faltou alguma coisa aqui no vídeo, vamos continuar conversando lá nos comentários. Vamos assistir os vídeos que estão sendo sugeridos aqui. Maratone o canal. Compartilhe o nosso conteúdo perfumístico. Chama a galera pra conhecer o nosso conteúdo. Pra gente aumentar a nossa comunidade de perfumados aqui, apaixonados por perfumes. E obrigado, galera. Até o próximo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.